Em todos os dias, em todas as nossas viagens, é hora de fazer barulho, é hora de levantar o giro do motor Faz barulho aí de mania, faz barulho e levanta o giro do motor Vamos deixar rarca este momento, é hora de fazer barulho Levanta o giro do motor, faz barulho, faz barulho, faz barulho Levanta o giro do motor aqui, vamos fazer barulho e deixar rarca este momento Eu quero ver muito barulho, a hora é agora landlord, levanta o giro do motor Vai barulho nessa boca Faz barulho pra barulho Não enxugando, não enxugando A hora é hora, a partir que agora é com vocês Loucura, loucura Quarta trilha do ventil São José do Sul Largada Bora Vamos acelerar Largada 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 O que é bom? É bom, senhor. Espera alguém, hein? Pessoal tem uma emenda. Tchau, tchau. 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 Vai aparecer o salto lá. Sim. Tchau. 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 Tchau.